Estamos matando talentos há anos e formando pessoas medíocres, como, por exemplo, o estudante que tem talento para geografia, história e biologia e não tem talento para matemática, física e química, o que fazemos? Damos aula particular das matérias que ele não é bom e deixamos as matérias que ele tem talento pra lá. Assim, mata-se talentos, destrói-se a autoestima de pessoas únicas e especiais que todos somos. Qual a solução? Cobrar menos nas matérias que ele é ruim e cobrar mais nas matérias que ele tem talento. E assim formaríamos pessoas fora de série, talentosas e também mais felizes, pois despertar nossos talentos e usá-los dá um sentimento de felicidade e realização. A psicologia positiva nos orienta a focar nas forças, não nas fraquezas. Deveríamos ter salas de matérias separadas e quem mudaria de salas são os alunos, não os professores. Assim, o professor teria alunos motivados e querendo saber mais e que tem talento pra isso. Seria bom pros dois lados.